Ó, tomou a Molotov e recuou, eles tão splitando pra B Que beleza, que beleza esse HZ Que beleza, existe, aí é 4x1, tá tranquilo Não é que ele conseguiu mesmo? Vou abrir, vou abrir a posta agora Tudo certo Quer ganhar um dó de graça pra se divertir nesse S.C.O.F.E.S.? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição Faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos Essa oferta é para todos os inscritos do canal Valeu Opa, que delícia Mais ou menos Ele é abusado, hein Ele cisca Chamou o Puyel Se der mole ele vai Pegou no pé A duplinha é enjoada, velho A duplinha é enjoada, velho Agora é só não dar mole no 2x1 Né A gente tem Botalha tranquilo Parece o Cassim, né, da T1, esses lags, né Não parece o Cassim europeu? Que momento, né, velho Ué Ué, vazou Conseguiram nem tacar direito Papa Beleza Deu a trade Deu a trade no varado, Tchelo, né Na noção 2x, obrigado em nome do Lux, Rei, Tez e Monster Tá dentro do playoff Ganhou Perdeu 3, tá fora Formato suíço Vamos ter campeonato a semana toda Se Deus quiser com o time brasileiro todos os dias Beleza Fica, vai ter sorteio, pô De camiseta do MIBR Toma Hoje o desafio é diferente Chegar a 2k de inscritos no canal Eu dropo mais 10 subs Quem confia digita um Falo sobre diversos assuntos, galera Voltado pra área gameiro Sem a querer também Logo vai ter o exe no canal Vale a pena acompanhar 2x2 A gente tem Smoke Da Cars, Lex Beleza Da Não Bom dia, BT Muito obrigado por ser minha companhia do ROM Que Deus te abençoe, garoteinho Beleza Existe Torceria ainda mais pro Boltalha Ué Lucas Canal do Dave Menino Menino Que dorme tarde Que dorme tarde Coned Drop Lifes Phelps Obrigado O tempo é nosso aliado Né Aí já não tá tanto Agora tá tranquilo de novo Boltz Boltz Obrigado Boltz Olha, fez barulho subindo Ó Volta Boltz Não Boltz Vira as costas F Guardou, guardou, guardou Vendeu, 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 vendeu Eu tô falando pra vocês Alguma coisa aconteceu Obrigado, velho Obrigado a todo mundo que tá chegando Que Deus abençoe todos aí, velho Mata Beleza Beleza Ó essa gaizinha Viaja comigo, cameraman Beleza Eu não queria que tivesse dano não Mas eu queria viajar com ela, velho Mansur Obrigado pelo sub, velho Empurra 25 Vai chegar, velho Uma hora vai chegar, velho Deus quiser Galera 9x9, hein Eles guardaram Eles vão ter armado agora O Danz vai dropar essa famas O Sunplay Vai comprar as granadas dele Deu upgrade pra M4 O Machado O Machado Ele é forte, velho O Machado Ele é forte, velho Oh, 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 oh Oh, oh, 3 Não Ué Bolts Mais um Cuidado com a H no bomb Tomando a bumbum Agora eu vou te falar, velho Agora eu começo a lei de BT, ó Agora eu começo a lei de BT, ó E eu quero, velho Eu quero que dê uma lei de BT Até uns 15, 13 Pra aí bugar a lei de BT E a gente ganhar, ó Tá vendo? Ó lá É, meu irmão É claro como o dia, pô Faz 15 A lei de BT Ela vem Ó lá Torcer pra essa lei bugar, velho Daqui a pouco Mas eu quero que ela vá Enquanto ela puder render Ela vai rendendo pra gente, velho Cara, vocês estão achando Sério mesmo Eu não sei, velho Eu não sei Vocês parecem, pô Aqueles velhos Da padaria Ou tem uma pizzaria aqui em Brasília Chama a pizzaria Dom Bosco Ela tem 60 anos essa pizzaria Você compra na fatia Não tem nem lugar pra sentar Você fica em pé, velho O cara ainda vende aquele suco de caju Que aperta E sai assim Tipo numa torneira Avança, Nilba Beleza 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 O 3x3, velho O 3x3 A vantagem É do TR, velho Muito Mas é muito Mas é muito Não é pouco, não Cola no Yel O Yel vai trazer um frag pra gente Mãozinha da DSHZ Exit O trio tá bom O trio tá legal É ir um pouquinho mais rápido Pra saber que, ué Pra não ter que ir correndo Saca? Smocou Beleza Ele vai subir Marca o pulo Marca a subida Com calma Na tranquila Dando cover Um clica Dá tempo de clicar Eles tem uma HE Beleza Mirou Mirou Mironga Sai, 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 sai Beleza Sai daí Eu Bota o zoom mesmo Ele já sabe que tu tá aí Lei de BT, né Clássica Quando achou que dava Eu vou pegar uma casinha Depois pra dar pra ele Breno Pega lá o trade dele Ou o teu Passa pra tu Depois tu passa pra ele Mas só se o MIBR ganhar Só se o MIBR ganhar Se o MIBR perder Tu vai ficar Pá junto comigo Todinho Tu não vai ficar Na good não Então toma O O O O Adams tá só a capa Veio Uma flashzinha Não Toma Toma essa molotov O plant é nosso Já O Não planta no varado Não, galera Esperou Esperou A molotov Beleza, velho Que execução bem feita Viu o pezinho, vazou Não quis pegar arma, preferiu valorizar Tagode Agora um morre e o outro beita, velho Que isso, ou mata Que beleza, meu BR Vamos embora, porra, acredita Vamos Empurra Beleza, Tchelo AD não, velho Vou falar uma coisa pra vocês, velho Algo que quem tava na live da Polônia Aí sabe, velho Teremos lives da Alemanha Agora mudando de assunto, ó Vem, Tchelo, faz aquele fragzinho pra nós Opa, pegou, vazou Beleza, bolts Fúria, me BR, Tchony Mas acho que a fúria não tá no play-in, né A fúria já tá no No campeonato mesmo Vamos lá ver se vai ser cheiroso Né A gente começa a fazer a interação Aí, ó Aí Beleza, Yel 3x2, não se engane não, Yel Uai, agora eu não entendi essa do Biel, não Ué Beleza, bolts Que frag era esse que a gente precisava, garotinho Um desse Agora, olha Olha a liberdade que esse cara tem, pô Cara folgado, meu irmão Folgado de verdade A sorte é que o bolts vai fazer um lurkzinho esperto, ó 7 de life Ele vai fazer aquele lurkzinho gessado Que é aquele que eu quero, ó Esse AWP não vai Ué Ó o bolts agora, ó O cara tá ligado do lurk, véi Não é fraco não esse Sampeyanze, véi Olha o cassinho da T1, ó Da europeu Primo dele Então toma Quatim, pô Era o Quatim que eu queria Eu falei pra vocês, véi É o Quatim, véi Agora esse pistol a gente precisa, viu Esse pistol a gente precisa Eu vou invocar Eu vou invocar Tchelo fez o frag Foi mal Tive que olhar Mais um 4x2 A gente não pode perder a arma, véi A gente não pode se dar o luxo de ficar quebrado Qualquer round que a gente perder agora Olha isso, bicho Deixou o bolts com 9 varado, véi O que é isso? Aí deu bigode 2x1 Ganhamos, véi Mas Ganhamos daquelas, né Bora não, véi Agora a BBR Tá 0-1 No formato suíço, né Se perder 3 Tá fora É aquele esquema Quem perdeu 1 Joga com quem perdeu 1 Quem ganhou 1 Quem ganhou 1 e perdeu 1 Joga com igual Quem ganhou 2 Joga com quem ganhou 2 Aquela coisa O que é 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 Vamos lá. Vamos lá.